E aí galera, descendo o Morro da Pedra Branca, a gente agora está mais ou menos na metade do caminho, acho que já passamos um pouco mais da metade, deve ser por volta de umas 7h15, 7h20 da noite. A gente ficou um pouco atrás do grupo que foi na frente, estavam com pressa, nos abandonaram, e agora a gente está indo ao encontro deles, acabamos de passar aqui e encontrar a Larissa, estamos perto do grupo que estava na frente. Aqui é impossível de se descer sem a ajuda de lanternas. Essa aqui, aí galera, vamos para aí só um pouquinho. Aqui ó, a Raquel, vamos dizendo o nome de vocês. Ninete, Larissa, Juliana, Paulo, Patrícia, Nájela, Leandro, Aileen, Renata, A Renata, a Celina, a Celina, o Alex, o Alex, e aqui é o Adriano. É isso aí galera, está aqui o vídeo, não dá para enxergar muita coisa, mas para ficar registrado esse momento. Muitos daqui se encontraram pela primeira vez, e espero que seja... Cantamos parabéns lá em cima do morro, e que seja a primeira de muitas aventuras. Isso aí galera.